Amado vocês, Bíblia. 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 Amado. Amado vocês, Bíblia. 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 Amado vocês. Amado vocês, Bíblia. A gente vai falar sobre isso, né? A gente vai falar sobre isso. Amém. 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 eu não Não é isso, não é isso, não é isso. O que é isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Amém. 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 O que é que é que é isso? . . . Amém. 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 Amém.